Então, a continuação do tópico de entropia, eu coloquei aqui como o subtítulo dele, entropia na termodinâmica, né? Então, justamente a questão da aplicação dos conceitos de entropia. Ok, então, vamos lá. Vamos falar das relações de Gibbs. Vocês vão perceber que elas são extremamente importantes para o desenvolvimento de todo o resto desse capítulo de entropia. Então, até então, nós vínhamos referindo a variação de entropia através dessa equação aqui, em que ela envolve uma interação, um tipo de processo internamente irreversível e uma propriedade. Então, você tem uma interação, uma propriedade, para definir uma mudança numa propriedade. Então, esse formato, apesar de nós podermos fazer várias discussões e vários desenvolvimentos com ele, como foi o caso de toda a aula anterior, nós nos baseamos nessa equação para falar várias coisas sobre entropia, descobrir, por exemplo, que ela é uma propriedade que não é conservada, enfim, fazer várias observações, não é a forma mais cômoda que existe. O que seria cômodo aqui? seria relacionar entropia, que é uma propriedade, com outras propriedades. Então, essa relação que envolve interações e propriedades, ela não está na forma mais cômoda. Então, a gente busca uma relação que envolva apenas propriedades. Então, as ferramentas que nós temos são a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Então, por que a primeira lei? Porque a primeira lei possui uma expressão para transferência de calor e transferência de trabalho com energia interna. Então, essa aqui é uma equação de balanço, né? Então, a diferencial de calor é transferido para o sistema, menos o trabalho executado pelo sistema, igual a variação da energia interna. O termo de trabalho, nós podemos escrevê-lo na forma PDV, como já foi visto anteriormente. E, por essa equação aqui, nós podemos escrever a diferencial de calor do processo interno interreversível como sendo TDS. Então, reescrevendo a primeira lei, utilizando esse resultado aqui da segunda lei, ou seja, o que a gente está fazendo é introduzindo esse resultado da segunda lei na primeira. Ficamos apenas com propriedades. Então, essa diferencial de calor vira TDS, essa diferencial de trabalho vira PDV, e nós temos aí a primeira equação TDS. Então, TDS, ou a primeira equação de Gibbs. Então, TDS é igual a DU mais PDV. Então, DU já estava lá de cá, o trabalho foi passado para o outro lado, na positiva, então fica PDV. Então, isso está de uma forma extensiva. Se nós dividimos pela massa, nós obtemos a mesma equação de uma forma extensiva. Então, TDS é igual a DU mais PDV. Essa é a primeira equação de Gibbs. Então, novamente, era importante, porque nós desejávamos ter uma relação de DS envolvendo somente outras propriedades, e é exatamente isso que nós obtemos com essa manipulação. Então, ela é chamada a primeira equação TDS, ou a primeira equação de Gibbs. Então, essa relação TDS igual a DU mais PDV, ela é uma expressão conjunta da primeira e da segunda lei. Ela junta a primeira e a segunda lei, e ela envolve apenas propriedades. Logo, ela é independente do processo, porque ela se baseia na primeira e na segunda lei, e como propriedades, todos os termos são propriedades, as propriedades independem de processo. Por própria definição, que propriedades são uma função do estado de uma substância, e não de como se chegou até aquele estado. Então, por isso, a validade dessa equação de Gibbs, ela depende da validade das leis da termodinâmica, e isso a gente nem questiona mais hoje em dia, após aí as centenas de anos de desenvolvimento e teste de ambas as leis. Então, depende das leis e não dos processos envolvidos até chegar em certo estado. Então, essa relação é válida em geral. Então, não interessa se o processo, ou os processos que conduziram até um determinado estado, foram ou não reversíveis, isso é fora de questão. Então, em determinado estado, as propriedades da substância estão definidas, e essa relação é válida em função das leis da termodinâmica. Então, com essas relações, com essa relação, a gente vai deduzir mais uma, com as relações de Gibbs, nós nos desvincilhamos de ser que imaginou um processo, como estamos fazendo até o momento, especialmente na aula anterior, e nós temos aí uma equação diferencial que relaciona as propriedades. Então, válida em geral, eu já comentei, tanto em processos reversíveis quanto irreversíveis. A segunda equação TDS é obtida pela substituição de energia interna por entalpia, na primeira equação TDS. Então, nós fazemos assim, nós partimos da primeira equação TDS, e reconhecemos que entalpia é U mais PV, por definição, por isso que eu uso esse igual por definição aqui. Então, se entalpia é isso, diferencial de entalpia é diferencial dessa expressão aqui. Então, o diferencial do primeiro termo fica DU, mais o diferencial desse produto PV. E aqui eu já desmembrei, sendo o primeiro vezes a diferencial do segundo, mais o segundo vezes a diferencial do primeiro. Então, os termos sublinhados aqui, eles adiverem da diferencial do produto. Então, como aparece o DU aqui, e o DU nessa equação aqui também, na equação de Gibbs, nós podemos usar as duas equações para eliminar o DU. Então, eu posso escrever a partida aqui, que DU vai ser DH menos PDV menos VDP, e substituir esse DU aqui nessa equação. Então, fazendo isso, então está aqui o DU, ele foi colocado, né, com todo esse termo aqui, mais PDV. Então, aqui a gente percebe a possibilidade de fazer uma simplificação, né, eu tenho o termo menos PDV e eu tenho o termo mais PDV aqui. Então, é possível simplificá-los, né, e faz com que a gente chegue na segunda equação TDS, né, que é TDS, tanto na forma extensiva, quanto numa forma intensiva, que é obtida via divisão da primeira equação pela massa, né, de um sistema. Então, fica TDS igual a DH menos VDP. Então, aqui temos as duas, na verdade a segunda, né, é a equação TDS, então a primeira aqui, né. Então, veja que a primeira envolve DU e DV, e a segunda, vou circular aqui a extensiva, né, porque está circulada a extensiva aqui, ela depende de DH e de DP, né. Então, a gente vai explorar conforme a cada casa, conforme cada situação, é desejável utilizar uma ou outra. Na verdade, as duas são equivalentes, elas falam exatamente a mesma coisa, só que uma se baseia em energia interna e a outra nós meramente utilizamos aqui a definição de entalpia. Então, ela não traz nada de novo, né, as duas refletem, ambas essas equações refletem a junção da primeira e segunda leis da termodinâmica, né, em uma única expressão. Então, tem TDS igual a DU mais PDV, ou TDS igual a DH menos VDP. Essas são as duas primeiras equações de Gibbs. Na sequência do curso, né, da disciplina seguinte, né, de termodinâmica B, vocês vão passar a conhecer mais outras duas equações de Gibbs com base em outras propriedades. Ah, mas isso é postregado para mais adiante, né. Então, por hora a gente consegue fazer várias aplicações de entropia, agora com base nessas equações aqui. Tá, então, até o momento foram deduzidas as duas, né, e ambas fornecem expressões para a variação da entropia. Então, eu posso reescrever, né, se eu estou interessado em conhecer a variação de entropia, eu posso pegar de qualquer uma delas, né, aqui no caso eu peguei a intensiva, né, e isolei a IDS, ou seja, dividi ambos os lados da expressão pela temperatura. Então, aqui nós temos, né, uma equação para a variação de entropia, né, na forma diferencial. Então, tanto em termos de energia interna, quanto em termos de entropia. Tá, então, né, consegue-se escrever DS em função de outras propriedades. Tá, então o estudo agora vai seguir da seguinte maneira. Nós vamos estudar a variação de entropia, né, em alguns modelos de substância, utilizando analiticamente essas expressões aqui. Então, primeiro nós vamos ver substâncias incompressíveis, né, que são aquelas que não comprimem, né, aquelas definidas como DV igual a zero. Então, por exemplo, você já vê que a gente pode fazer um certo uso já dessa primeira aqui, né. E também nós vamos usar o modelo de gás ideal, né, e ver quais são as consequências da entropia ser variada, né, ter essa definição, né, o DS ter essa definição, nesse tipo de substância em gás ideal, nós temos o modelo analítico, né, que PV igual a LD. Tá, então, na próxima sessão nós vamos fazer exatamente isso. Então, nós vamos não só analisar a variação de entropia, mas também o processo, né, de entropia constante. Tá, então, vamos lá, então. Então, iniciando, né, com substâncias incompressíveis, né, então elas realmente são caracterizadas por nenhuma variação de volume específico, então são substâncias aí de densidade constante, tá, então DV igual a zero. Tá, então se a gente pegar a primeira equação de Gibbs, né, nós temos os termos em DU, né, DS igual a DU sobre T e mais PDV sobre T, né, e com DV igual a zero vai exatamente simplificar esse segundo termo aqui, né, conforme está mostrado. Ou seja, na substância incompressível, a variação de entropia obedece a essa simples relação aqui, ele é direto DU sobre T. Então, é possível trabalhar um pouquinho mais essa equação, né, lembrando que substância incompressível, né, é um modelo, né, aproximado de líquidos e sólidos. Então, líquidos e sólidos têm um comportamento aproximadamente incompressível, então essa é uma boa aproximação, né, para líquidos e sólidos. Ou seja, conseguimos agora calcular a variação de entropia para todas, né, uma classe de substâncias puras, né, que se apresentem nessas duas fases aqui. Tá, então não estranhe se vier, por exemplo, substâncias como ferro, cobre, né, em exercícios, né, então se vier alguma substância que é sólida, né, você já lembra que você vai utilizar esse modelo. E variação de DU, né, vamos lembrar que nesse tipo de substância, diferencial de DU, é calor específico de substância incompressível, a gente usa só C e não CB ou CV, né, somente C vezes DT, né, então tem essa relação aqui. Então, para eu, por exemplo, avaliar a variação de entropia em peças metálicas, né, eu preciso conhecer, então, o calor específico de substância incompressível daquelas substâncias. Então, com base no calor específico, já consegue aplicar uma fórmula dessa. Então, continuando, fazendo exatamente esse desenvolvimento, né, nós temos, então, a ideia é T1 sobre T, né, então ele vai ser o calor específico de substância incompressível, né, que pode ser uma, que em geral ele é uma função da temperatura, né, e não necessariamente uma constante, mas em geral ele é um C de T, vezes DT sobre T, né, só fazendo essa substituição aqui, né, de DU igual a C é DT, né, com variação de temperatura. Então, a variação de entropia em um processo, né, que é S no estado final menos S no estado inicial, vai ser igual a essa integral aqui, né, porque eu vou estar integrando, né, S para chegar nesse termo, né, então eu vou integrar também esse termo aqui. Então, é exatamente isso que tem aqui embaixo. Tá, então, em casos, né, que você tem pouca variação desse calor específico, né, de substância incompressível, né, pouca variação ou processo envolve uma variação pequena de temperatura, né, é comum fazer essa aproximação aqui, né, ou seja, atribuir um valor médio no intervalo, né, entre T1 e T2, né, então trocar essa função da temperatura por um valor médio, né, então quando isso é feito, essa integral sai analíticamente, e a variação da entropia em sólidos e líquidos fica, então, calor específico médio no intervalo, vezes ln da razão das temperaturas, né. Lembrando que sempre quando a gente mexe com a segunda lei da termodinâmica, né, e ela já está embutida nas equações TDS, né, a temperatura sempre em Kelvin, né, então isso é com T em Kelvin, né, nunca em grau Celsius. Então vamos falar de processos isentrópicos, né, em substâncias incompressíveis, né, com DV igual a zero, tá, então o que é um processo isentrópico? É um processo de entropia constante, né, se entropia é constante, nós podemos afirmar que DS igual a zero, assim como DV igual a zero representa volume específico ou densidade constante, né, então se eu zerar o DS, né, então DS é DU sub T, que é C de T de T sub T, igual a zero, tá, então aqui que está o processo, né, nessa expressão, então igualar o DS a zero, né, então veja que nós temos uma expressão apenas em função da temperatura que é igual a zero, né, então nós podemos passar, né, o T multiplicando para lá, né, multiplicando zero, passar o C de T dividido, né, e nos resta apenas DT igual a zero, tá, então a solução desses processos, né, de processo isentrópico, né, que são compressões ou expansões isentrópicas de uma substância que é incompressível, né, resulta em nenhuma variação de temperatura, tá, então é isso que a gente observa dessa manipulação aqui, tá, então os processos também são isotérmicos, né, então a temperatura final igual a temperatura inicial no processo. Tá, então, como tínhamos dito que líquidos e sólidos também, né, eles aproximam razoavelmente substâncias incompressíveis, né, então esse resultado aqui ele explica porque que o bombeamento, né, que é um processo quase isentrópico, né, se pegar a bomba reversível dele vai ser isentrópico, né, mas o bombeamento de água líquida, né, ou seja, uma substância aproximadamente incompressível, eleva muito pouco a sua temperatura, né, então quando você bombeia a água você aumenta a pressão, né, mas realmente os efeitos na temperatura são quase imperceptíveis, né, você tem variação aí às vezes de centésimo de grau Celsius na água de verdade, né, e no processo isentrópico, né, tá, então quanto melhor for essa aproximação pela substância, né, mais próximo disso vai ser o processo isentrópico, né, então aqui eu não disse que a água não eleva a temperatura de jeito nenhum, né, mas eleva muito pouco a sua temperatura, não obstante o processo de compressão, nem que a variação de pressão seja alta aqui, né. Tá, então eu coloco aqui um exemplo, né, que é fazer para várias amostras aí de água líquida saturada, várias compressões isentrópicas desde a pressão de saturação até 75 MPa, veja que 75 MPa é uma pressão bastante alta, né, em termos de atmosferas, né, então nós temos aqui 0,1 MPa, equivalendo a uma atmosfera, uma atmosfera, então 75 MPa, né, isso aqui a grosso modo dá 750 atmosferas, né, e ele vai ser igual a 750 bar. Então realmente é uma compressão bastante significativa. Então o que acontece, né, eu peguei vários caminhos, a partir de vários estados, né, de líquida saturada, ou seja, tem diferentes pontos aqui no domo, né, a saturação que eu estou indicando agora, né, com o traço em azul, você faz o processo, a entropia constante, né, então veja que o eixo horizontal, ele é a entropia, então o processo isentrópico são linhas verticais, né, e de fato aqui na região líquida, né, traçando uma linha vertical até essa pressão de 75 MPa, que está indicado aqui, partindo desse líquido saturado, né, com temperatura muito alta, né, e já próximo da condição crítica, né, aqui do estado crítico, a gente observa uma pequena avaliação de temperatura, né, mais visível, né, tem essa avaliação de, tem esse ΔT aqui, né, agora se a gente se afasta aqui do estado crítico, né, a gente percebe que esse ΔT, ele vai progressivamente diminuindo, diminuindo, diminuindo aqui, né, então para a água aqui a baixas temperaturas, né, veja que o próprio colapso das linhas de pressão constante já é uma manifestação de que a substância está ficando cada vez melhor aproximada por um processo, ah, perdão, por um modelo de substância incomprensível, né, então a água, seja saturada, o líquido comprimido, né, os estados estão todos aqui, em baixas temperaturas, né, é muito bem aproximado para o modelo de substância incomprensível, então essa seta aqui eu estou indicando que o comportamento mais incomprensível do líquido, né, em temperaturas menores do que próximo aqui, e veja que a substância crítica, né, ela não se comporta muito bem como incomprensível, porque você faz um processo isentrópico, né, perdão, aqui, faz um processo isentrópico, né, e você observa uma avaliação grande de temperatura, e para o lado de cá já é vapor, né, então tem uma avaliação de temperatura enorme, né, quando você faz uma compressão isentrópica até essa pressão aqui. Então realmente, é, esse agrupamento de linhas de pressão constante é um atestado de que a substância está com um comportamento progressivamente cada vez melhor representado pelo modelo de substância incomprensível, tá, então água fria, né, é um líquido bastante incomprensível, não perfeitamente, mas bastante, tá. Então a gente vê pelos processos indicados que a avaliação da temperatura, ou seja, o cumprimento do caminho aqui do processo, é progressivamente menor para líquidos mais distantes do estado crítico, ou seja, menor temperatura inicial. Não obstante, né, os processos envolverem maiores variações de pressão, tá, porque se eu for comprimir desse estado aqui de líquido saturado até 75 MPa, eu estou comprimindo desde essa pressão baixa aqui, ó, de entre 10 e 20 kPa até 75 MPa. Ao passo que se eu partir desse estado aqui, eu estou comprimindo de 15 MPa até 75 MPa. Tá, então esses processos que eu desenhei aqui embaixo, eles envolvem cada vez uma variação de pressão ainda maior, né, do que essas outras aqui. Tá, então isso aqui mostra realmente que a água, quanto mais fria, melhor ela se comporta com uma substância incomprensível. Tá, então essa é uma conclusão aí que a gente pode tirar do modelo de substância incomprensível, né, com a equação de Gibbs, né. Tá, então vamos falar agora de gases ideais. Essa sessão, pessoal, ela é extremamente importante, tá, ela vai até o final dessa apresentação, então veja que tem mais 55 slides só nesse assunto aqui de variação de entropia nos gases ideais, né, e processos isentrópicos de gases ideais. Então, esse assunto, ele é muito importante, né, então peço especial atenção aqui pra esse trecho. Então, gases ideais, eles são caracterizados por essa equação de estado, né, em base máxima, né, em uma forma intensiva, PV e no ART. Nós também sabemos que gases ideais, a energia interna é uma função só da temperatura, assim como a mental Pia é uma função só da temperatura, e a relação entre CP e CV é essa aqui, né, CP ou ACV mais R. Então, eles são offset, né, tem uma distinção por uma constante, né, são diferentes por uma constante. Ainda, os próprios calores específicos, eles são apenas função da temperatura, tá, então CP ou CV são, CP ou CV é uma função de temperatura apenas. E ainda existe a relação de calores específicos, né, a lenta gama, que é definido como sendo CP sobre CV. Então, a gente pode utilizar essa equação aqui pra reescrever o gama como sendo 1 mais R sobre CV. Tá, então a relação entre calores específicos é no mínimo 1, né, e aí, dependendo do valor do CV, você tem o valor mais distante de 1 ou não. Tá, então tá aí. É um apanhado, o que a gente sabe até o momento de gases ideais. Então, das duas primeiras equações de Gibbs, né, nós vamos extrair. Então, na primeira, DS é DU sobre T mais PDV sobre T, ao contrário da substância incompressível, nós não podemos agora anular esse termo, nós temos que carregar. Então, o que é feito? DU é transformado em CVDT, tá, e P sobre T, né, P sobre T é transformado em R sobre V. Então, pode ver que P sobre T, né, você passa o T dividido pra cá, vai ser R sobre V. Tá, então, a equação de diferencial de entropia, ela pode ser escrita como CVDT sobre T, mais RTV sobre V. Portanto, a variação de entropia no processo envolvendo um gás ideal, né, que é S final menos S inicial, vai ser a integral no intervalo de variação de temperatura, desse integrando aqui, CVDT, DT sobre T, mais esse segundo termo aqui, ele integra analiticamente, porque R é uma constante. Então, R sendo uma constante, posso integrar a DV sobre V no intervalo do processo. Então, fica LN de V2 sobre V1. Claro que se o processo for a temperatura constante, é um processo qualquer, né, processo a temperatura constante, né, essa integração vai dar zero, né, por T1, C igual a T2. E um processo a volume constante, esse outro termo aqui vai dar zero. Tá, mas essa é a variação de entropia no gás ideal, segundo a primeira equação, TDS. Se nós olharmos a segunda equação, TDS, nós temos aqui, TDS igual a DH sobre T menos VDP sobre T. Tá, então, DH vira CPDT, né, do lado de cá, e V sobre T, só fazer a fórmula, então, puxa o T pra cá e passa o P dividido, vai ficar R sobre P. Então, fica, aqui tem o sinal de menos, né, então, menos RDP sobre P. Então, vejo aqui a diferencial, né, tem um DT sobre T aqui na primeira, e tem um DT sobre T na segunda. Aqui na primeira tem DV sobre V, com sinal positivo, e aqui um DP sobre P, multiplicado por R também, né, só que com sinal negativo. Tá, então, a variação de entropia, segundo a segunda equação de Gibbs, né, fica com esse outro integrando, pra, nessa integral de temperatura, menos RLN de P2 sobre P1. Então, vejo aqui, tanto num caso quanto outro, o segundo termo pode ser integrado de forma analítica, né, então, que seria essa coluna aqui. E agora, a discussão, ela vai focar mais nesse primeiro termo aqui, na integral de calor específico vezes DT sobre T. Tá, então, grande parte da discussão tá só em como abordar essa integração aqui. Que é exatamente o que tá nesse slide aqui, né, então, a análise que segue vai se dividir na avaliação das integrais em destaque. Note, é importante a gente notar que o gás ideal, a energia interna é uma função só da temperatura, e a entropia é uma função só da temperatura. Porém, a entropia, a avaliação de entropia, vão ter dois termos, um que é uma função apenas da temperatura, e o outro termo que vai ser a função de V ou de P. E claro que a equação de estado, né, a barra P e V, né, então, a avaliação de V, né, com uma certa avaliação fixa de temperatura, incorre em uma consequente avaliação de pressão. Então, mesmo tendo RLN de P2 sobre 1, eu posso encarar que a entropia, a avaliação de entropia de gases ideais são a função de temperatura e volume, ou da temperatura com pressão. Tá, então, ela mostra que S é uma função de TV, ou S é uma função de TV. Tá, uma função equivalente, né, desde que respeite essa relação aqui, né, que é a equação de estado na substância. Tá, então, veja aqui, a avaliação, a entropia, né, a propriedade de entropia de gases ideais não é uma função só da temperatura. Tá, então, ao contrário do que acontece com a energia interna e com a entropia, né, a entropia tem um comportamento agora genérico, né, como nas demais substâncias puras, né, nós precisamos de duas propriedades, né, intensivas, independentes, para especificar o estado. Tá, então, isso aqui também é válida para a gases ideal. Então, duas propriedades intensivas, independentes, aqui e aqui. Tá, então, com exceção de processos isotérmicos, né, o cálculo de avaliação de entropia de um gás ideal, ele vai requerer a avaliação dessa integral aqui, a integral de CP, dt sobre t. Aí você me diz assim, ah, pessoal, mas lá no outro slide tinha a integral de CV, né. Então, esse termo, esse integrando, né, de CV que aparece lá, a partir da primeira equação de Gibbs, né, nós podemos reescrever CV de t, como sendo CP de t menos r, né, por causa daquela relação, né, que CP é igual a CV mais r. Então, você isola o CV, né, CV vai ser CP menos r. Você transforma nesse termo aqui, né, e desmembra em duas integrais. Como esse termo r é constante, né, então a integral r dt sobre t pode ser feita de forma analítica aqui. Ou seja, não importa de qual equação de Gibbs que estou partindo, né, eu sempre posso escrever a integração do termo de temperatura em termos de uma integral de CP dt sobre t, tá. No caso de processos isotérmicos, né, ou seja, que t2 igual a t1 e essa integral aqui vai dar zero, né, então a avaliação de entropia, ela pode ser tanto r ln v2 sobre v1 ou menos r ln p2 sobre p1, né. Ou você pega o sinal de menos e inverte a divisão aqui, né, das pressões, né. Então isso aqui vale para a gás ideal com t2 igual a t1. Então é um caso particular aqui que a gente não tem que lidar com aquela integral. Então, lembrando que nós temos, então, para tratar, né, uma integral desse tipo aqui, né, a função CP de t dt sobre t, eu relembro vocês de qual é a variação de CP, né, ou CP normalizado aqui, né, em função da temperatura para alguns gases, né. Então nós temos aqui hélio, né, na verdade aqui nós temos todos os gases nobres aqui, né, então tem hélio, tem argônio, né, não é ar, ar atmosférico eu escrevo 40 minúscula, né, então esse aqui é argônio, né, tem neônio, criptônio, etc, né. Tá, então esses gases nobres, ele possui CP em função de temperatura efetivamente constante, tá. Então, isso é explicado na razão desses elementos químicos aqui, sendo aquela coluna 8, né, da tabela periódica, de substâncias, gases nobres, né, que eles não participam de reações químicas, né, ou muito dificilmente eles participam de reações químicas. Então, eles existem como, não como moléculas, mas como átomos mesmo, né. Então, sendo apenas átomos, né, então, metrosfera aí, vou fazer uma alusão deles de um gás de esferas rígidas, né, então, sendo átomos, a única forma que essa substância tem de armazenar energia é via translação, né, porque você tem a energia de translação, seja a velocidade com que as moléculas estão trafegando, né, geralmente alta, né, em temperaturas altas, é a única forma que essas substâncias tendem de armazenar energia, tá. Ou seja, quais seriam as outras? Quando você tem uma formação de uma molécula, né, então, você começa a ter uma coisa ligada com a outra, deixa eu aumentar aqui, né, dois átomos ligados assim, formando uma molécula, né, com uma ligação química entre eles, eles formam mais ou menos os halteres, né. Então, o halteres, ele consegue armazenar energia por rotação, né, também, então, não só a translação, mas por rotação e também por vibração, né, veja, é, vibração nesse sentido aqui, né, de esticar o halteres e aproximar, né. Então, como as outras moléculas, né, em razão de ligações químicas e os núcleos pesados, né, estarem distantes uns dos outros, né, então, formam alguma coisa que tem energia apreciável quando gira, né, em torno do centro de massa na molécula, né, e também pode vibrar. Então, o que acontece? Nas outras substâncias aqui, ó, nós temos, ó, hidrogênio, né, aqui embaixo, ó, H2, né, moléculazinha pequena, mas já tem dois átomos, né, o ar atmosférico, que é predominantemente N2, né, então esse aqui é N2 mais O2, a curva verde, só oxigênio sozinho, né, e aqui tem a molécula d'água, né, H2O, ou seja, você tem HH e oxigênio, né, e um ângulo aqui. Tá, a molécula d'água, ela pode vibrar de várias formas agora, né, ela pode vibrar nesse sentido, nesse sentido, ela pode abrir e fechar esse ângulo, ela pode rotacionar de várias formas, né, e depois uma outra molécula mais complexa, é CO2. O que acontece? À medida que a gente aumenta a complexidade da molécula, você acaba tendo mais modos de armazenamento de energia, e por isso o valor de CP aumenta. Porque pra você passar de 500 pra 600 graus, você tem mais modos de armazenamento de energia pra ativar aqui nessas moléculas maiores. Então isso manifesta macroscopicamente com um valor de CP molar mais elevado. Então, qual que é a consequência pra nós aqui? É que em todas as moléculas, você vai ter sim uma variação de CP com a temperatura. Só que nessa grande faixa aqui, né, desde... Aqui tá quase 300, né, porque 275 até 3000 Kelvin, né, você tem uma variação típica como essa. Então a gente pode, sabendo agora de um detalhe de um problema, nós podemos aproximar ou não o valor de CP por constante ou variável, pra cada substância. Tá, então o que você faz, né? Uma forma de tratar essa integral seria de considerar CP de T constante, pelo menos no intervalo de integração. Então isso pode ser feito, por exemplo, para todos os gases nobres, ou quando o intervalo tem uma T2, for pequeno, né? Por exemplo, você pega uma avaliação pequena aqui de temperatura, né? Essa aqui de 2000 até 2100, né? Qual que é o critério que eu uso pra saber se o intervalo é pequeno ou não? Veja, nesse intervalo, né, avalie. O CP, ele varia apreciavelmente, né, em termos percentuais? Aqui eu posso dizer que não, né, especialmente pra curva verde, né, que ela é bem achatada aqui, né? Ou tem outros intervalos, né, em que, por exemplo, o hidrogênio, né, o H2 aqui, ele varia muito pouco o CP entre, né, vamos dizer, se tem 400 e 500, que é o meu, 450 e 550. Tá, então tem uns trechos aqui, né, ou o CO2 em altíssima temperatura, né, também varia pouco, né, porque a derivada é pequena, né? Então, tendo conhecimento, então, do problema em questão, a gente tem melhores condições de julgar se o intervalo de temperaturas é ou não pequeno, né? Então, normalmente, se o intervalo é pequeno, nós podemos pegar o valor médio de CP e fazer essa integração aqui, né, de forma simples aí, né, de CP, então, pega o valor médio vezes, né, ln de T2 sobre T1, tá? Então, essa integração é o resultado disso aqui. Qual que é a outra possibilidade, né? É modelar o CP de T de forma polinomial no intervalo, né? Então, perdão, em que? Secou a garganta, né? Tá, então, se o CP de T for um polinômio no intervalo, um polinômio, ele é bem fácil, né, se eu substituir um polinômio em T, né, polinômio aqui, né, em temperatura. Então, se eu tiver um polinômio em T e substituir aqui, né, acabam aparecendo integrais bem fáceis de resolver também, né, todas as integrais ficam aí polinomiais e o termo constante, né, vai integrar com uma linha de T, né. Então, a abordagem como essa é feita na tabela A2, né, do Sanger, em que expressa CP molar como uma função, um polinômio de terceiro grau na temperatura. E lista valores dos coeficientes aqui, né, A, B, C e D, então, ele modela CP de T com o senador A mais BD mais Ct ao quadrado mais Dt ao cubo. E os valores A, B, C e D são listadas por várias substâncias, né. Então, fica a tabela A2 é uma página inteira, né. Então, fica a página inteira listando por várias substâncias. E também, né, indicando o intervalo, né, esse tipo de aproximação, né, ela é válida quando a temperatura está entre o valor mínimo e máximo, né. Mínimo e máximo. Então, essa tabela, ela não apenas lista os valores, como também o intervalo de temperatura, tem mínimo e tem máximo, né. E dá uma noção também da magnitude do erro, né, que é cometido em valor de CP dentro do intervalo. Tá, então, tabela A2 ajuda a ter uma integração fácil dessa expressão aqui. Ou, né, a terceira opção é ter tabelas, né, de uma função que é exatamente essa integral, né. Imagina se você tem uma função que é chamada de S0, né, de temperatura, ele é definido como sendo integral desde 0 Kelvin até uma temperatura T, né, do mesmo integrando, né, CP de T, Dt sobre T. Tá, então, para algumas substâncias você tem valores dessa função aqui tabelados. Então, por exemplo, da tabela A17 até a tabela A25, né, respectivamente, né, para a substância R, veja que o A está minúsculo, né, então é argônio, né. Então, para o R, N2O2, CO2, monóxido de carbono, hidrogênio, vapor d'água, oxigênio monatômico e hidroxila. Então, pelas substâncias aqui que são envolvidas nessas tabelas, você já antecipa que há uma aplicação de combustão, né, em que você pode ter um misturo de gases, né, e os gases tipicamente são esses, né, quando você queima hidrocarboneto, né, você gera esses gases aqui, né. Então, você pode fazer cálculos aí de expansão isotrópica de gases de combustão usando as tabelas A17 até A25, né. Aí o como eu vou mostrar em breve, né. Então, veja aí que essas tabelas estão disponíveis para essas espécies, né. Então, essas são as três abordagens, né, que são feitas, né, mais comumente feitas aí. Então, em termos de nome, né, quando o CPI é considerado uma constante, né, essa análise aqui dá-se normalmente o nome de aproximada. E para essas duas análises aqui, né, especialmente a segunda, né, é dado o termo de exato, né, para o resto dessa aplicação, né, de variação de interpínios gás e gás. Então, se você conferir lá no livro, você vai ver análise aproximada e análise exata, né. Está dizendo exatamente, especialmente aproximada para A1 e exata para A3. Então, nós vamos falar da variação agora aproximada, né, da entropia nos gases ideais. Então, essa abordagem, né, vai considerar, vai trocar o CPI de T, né, vai considerar por hipótese que ele é um CPI constante, né, e um valor médio que é dentro do intervalo, dentro do intervalo de integração, que é do processo, né, desde T1 até T2. Ou seja, é a abordagem também conhecida por calores específicos constantes, né, porque se o CPI é constante, né, e o CV, ele é a CP menos o R, que é uma constante, então se o CPI é constante, o CV também é constante. Então, a gente fala no plural, né, calores específicos constantes. Então, o que acontece? Essa integral aqui, ela dá para ser feita de forma analítica, né, e ela sai o CV médio, né, LNT2 sobre T1, mais RLNV2 sobre V1. Ou, usando a segunda equação de Gibbs, né, então, essa aqui usando a primeira, né, e aqui usando a segunda, né. Usando a segunda, também sai essa integração do CPI constante, é a CP médio, LNT2 sobre T1, menos RLNP2 sobre T1. E agora, vamos ver o que acontece, então, com processos isotrópicos. Então, o que foi esse slide anterior? Isso aqui é a variação de entropia, ou seja, dado o processo, né, essa equação aqui, ou essa, a que for mais cômoda, né, então, a gente escolhe com base nos dados, né, que for mais cômoda, né, pega a mais cômoda, né. Então, por exemplo, lembrando que nós estamos falando de gases ideais, né, então, ele pode fazer assim, ó, imagina, você tem um processo, né, em que o gás ideal está dentro de um, o que você tem, né, o gás ideal, e, é, esse aparato é adiabático, né, e você faz um processo reversível, ou um processo qualquer, né, na verdade, aqui não precisa, isso, né, isso é isentrópico, né, que pode ser qualquer processo, né, então, deixa eu tirar aqui os sinais de adiabático, né, você tem um processo aqui, né, você tem, é, entrada de trabalho, por exemplo, né, tem fornecimento de calor, e dá o estado inicial, né, e o estado final. Então, vamos supor que você tem pressão e temperatura inicial, e, é, você tem a pressão final, né, então, por exemplo, foi executado tanto de trabalho como uma entrada de calor, até que a pressão dobre, por exemplo, né, estou imaginando uma situação aqui. Então, nessas equações aqui, né, vamos supor que você tem a pressão e temperatura no estado final, né, como aqui você tem pressão inicial e final, né, vai ser muito mais cômodo usar essa aqui, né, porque ela já tem aplicação direta, você tem P2D1, você tem P2 e P1, né. Agora, se, né, por outro lado, né, você tiver, ao invés das pressões, você tiver os volumes, né, se tiver temperatura e volume e temperatura e volume, né, aí essa equação fica mais fácil de usar. Elas são perfeitamente equivalentes, né, só que você escolhe, né, a que for mais, que vai facilitar a sua vida aí na resolução, né. Então, com isso, você consegue achar a variação de entropia no processo, né, que é S2 menos S1. Tá, tá, a partir do próximo slide, nós vamos mudar um pouquinho o assunto. Nós vamos propor agora o processo isentrópico, ou seja, a variação de entropia vai ser zero a partir de agora, né. Tá, então nós estamos aqui considerando processos isentrópicos agora, né, ou seja, sem variação de entropia, né, que pode vir escrito dessa forma, delta S igual a zero ou S2 igual a S1. Então, nesse tipo de processo, né, então, aquilo que era delta S foi zerado aqui, né. E agora, a gente vai partir para uma solução analítica, né, dessa relação aqui, né. Então, você tem dois termos, né, em ln, cada um com seu coeficiente, né, igual a zero, somados, né. Então, pode passar um dos dois para o lado de lá, né, por exemplo, pega esse termo de volume e passa o lado de lá e vai ficar com o sinal negativo e o coeficiente de CV você pode passar dividindo, né, para o lado de lá, né. Então, você tem que ln de T2 sobre T1 é essa expressão aqui, menos R sobre CV, ln de V2 sobre V1, tá. Por propriedade de logaritmo, né, o multiplicador aqui, o coeficiente pode virar expoente. Então, vai ser ln de V1 sobre 2 naquele expoente lá, né. Então, deu um expoente R sobre CV, né. Mas R sobre CV é igual a menos 1, né. Deixa eu fazer aqui num cantinho, né. O que é R sobre CV, tá. O que é R se não a diferença entre CP e CV, né. CP menos CV vai dar R, né. Então, se eu dividir isso por CV vai ficar CP sobre CV menos CV sobre CV, tá. E por definição, CP sobre CV é igual a gama menos 1, tá. Então, daqui que vem essa igualdade, né. Deixa eu ver esse caso assim que fica mais legível, né. Então, R sobre CV é a relação dos calores específicos, né, do gás, gama menos 1. Então, nós temos aqui essa relação, né. Ou seja, num processo isentrópico você tem T2 sobre T1 igual a V1 sobre V2 elevado ao expoente gama menos 1. Então, veja que importância, né, do calor específico do gás, né. Então, a variação de temperaturas, né. Ela é dada pela variação de volumes, né, inversa, né. Com o expoente gama menos 1. Gama menos 1 é R sobre CV, né. Então, esse valor é R sobre CV pensando em termos dimensionais, né. O que acontece? Se for um gás nobre, né, moléculas pequenas, esse denominador, você vê, ele vai ser pequeno, né. Portanto, a razão, né, o todo, né, ele vai ser grande. Ou seja, em moléculas pequenas, em gases nobres, né, é que você vai ter, por uma compressão isentrópica dada por uma certa razão de volumes, você vai ter uma amplificação da temperatura maior. Então, você pegar hélio, né, e comprimir hélio até metade do volume de forma isentrópica, né, lembrando que aqui o processo é isentrópico. Ou seja, é adiabático, né, não deixa calor nem entrar nem sair, e é reversível. Então, você pega hélio, né, e comprimir até metade do volume, né, tem aqui o aparato, né, pistão, cilindro, né, e aqui com hélio, né, lá dentro. E você comprimir até aqui. Um pouco, pistão, e... Tá, então você dividir o volume por dois, né. Então, V2, volume final, fica metade do volume inicial. Então, essa razão aqui vai dar dois, né, dois elevado a gama menos um, né. O gama do E, dos gases nobres, são os maiores, né, exatamente por causa dessa relação, né. O gama do hélio, ele vai ser... ele é, né, 1,666, etc. É uma dízima periódica ali, né. Tá, ele é 5 terços, exatamente. Então, menos um, né, você vai ter esse expoente aqui de zero, 0,666, etc. Então, ele ainda tem uma... uma temperatura final bastante elevada, né, em processos assim. Mais do que se fosse outro gás. Então, aqui é interessante, né, a gente já consegue estabelecer a relação entre o tamanho de molécula, né, aqui dá uma ideia do Cv e do Cp, com o que vai acontecer no processo de compressão. Então, continuando, né. Então, essa aqui foi utilizando a primeira equação de Gibbs, né, e aqui utilizando a segunda equação de Gibbs na variância aproximada, né, de Cp constante, né. Só lembrando, né, Cp e Cp também, né, constante. A segunda relação de Gibbs pode ser resolvida de forma análoga, a primeira, né, que tem dois termos em ln, envolvendo a temperatura e a razão de pressão agora. E isso resulta, né, em ln de T2 sobre T1 igual a ln de P2 sobre P1, agora expõe a R sobre Cp. E aqui eu coloco uma nota, né, que é R sobre Cp, mas é γ-1 sobre γ. Então, você tem essa relação aqui para variação de temperatura no processo exentrópico em função da variação de volume ou aqui em termos da variação de pressão. Então, se você tem aquele aparato, né, pistão seguindo, né, que é fazendo uma compressão, até um outro valor, você pode comprimir até um volume, certo, uma razão de volume ou até, por exemplo, dobrar a pressão, né. Cada caso vai ser um caso, né. Então, você faz um processo assim, né, de compressão. Dependendo dos dados de entrada, né, se for a razão de volume, você pode utilizar essa primeira equação aqui. Se for a razão de pressão, usa essa outra relação aqui que tem um ajuste aqui do expoente, né. Então, você vê que esse tipo de equação ele é bem prático, né, para situações como essa, né. E, claro, né, lembrando que o processo precisa ser, né, exentrópico. Aqui, vamos só lembrar, né, mais uma vez, né, é adiabático. Ou seja, igual a zero, sem transferência de calor. E também é reversível, né. Ou seja, sem atrito, né, e uma compressão suficientemente lenta, né, expansão suficientemente lenta para não gerar embalanços de pressão lá dentro, né. Mas, por ser gás, né, a pressão, ela equaliza muito rapidamente, né. Então, reversível, normalmente, a gente considera sem atrito aqui, né. Então, adiabático, sem troca de calor, né, ou seja, com isolamento térmico aqui em volta, né. E sem atrito. Então, dá esse tipo de compressão, então, dá essas relações entre as temperaturas inicial e final em função ou dos volumes, da razão de volumes da compressão, ou expansão, ou da razão de pressão, né. Tá, então, como nós temos duas equações aqui que tem T1 sobre T2 e entropia constante, você pode usar as duas para eliminar, né, a temperatura, né. E achar uma relação, né, ou seja, T2 sobre T1 e entropia constante é igual a esse termo e igual a esse termo também. Então, logo, eles são iguais entre si, né. E aqui, eu posso elevar a expressão pelo expoente gama, né, gama sobre gama menos 1. Então, corto gama menos 1 com gama menos 1, aqui e aqui, e aqui também vai cortar o gama, né. Então, vai simplificar exatamente para essa aqui, né. Ou seja, V1 sobre V2, um processo isentrópico, elevado a gama é igual a P2 sobre T1, né, o mesmo processo isentrópico, né. Por multiplicação cruzada aqui, a gente consegue observar que nós podemos escrever esse processo isentrópico dessa forma aqui, ó. P2, V2 na gama igual a P1, V1 na gama. Então, nós vemos aqui que na análise aproximada, né, ou seja, com calor específico constante, ou deixa eu colocar assim, desde que o calor específico permaneça constante no intervalo, né, do processo, uma compressão ou expansão isentrópica de gás ideal também é um processo politrópico, né, só que agora com o expoente definido, né, o expoente Cp sobre Cv, né, a razão dos calores específicos. Então, ó, o processo isentrópico é também o processo politrópico Pv na gama constante. Tá, então, quando a gente fala em expansão isentrópica, né, normalmente a gente usa o K, né, é uma grandeza K. Então, o K, ele é chamado de expoente de expansão isentrópica. E por definição, a definição do K é essa aqui, ó, ele é um processo politrópico, né, que obedece a Pv na K constante, perdão, esse é um processo isentrópico, né, que atende essa igualdade. Então, essa é a definição do K, né. Então, esse resultado aqui, né, ele leva à conclusão que para gás ideal, né, o expoente de expansão isentrópica, né, o K, é igual também ao gama. Então, essa é a, é o caminho certo, é o caminho correto das pedras para se, se apresentar a grandeza K, né. Porque outras substâncias que não sejam gás ideais possuem um K que não é igual a Cp sobre Cv, né. Então, a definição de K, acho que o que eu realmente quero dizer é que a definição de K é essa aqui, né, e não simplesmente essa aqui. Isso aqui é só um resultado, né. Isso aqui só vale para gás ideal de calor específico ou constante. Tá, então, você lendo o livro texto, você fica com a impressão de que essa seria a definição do K. Ah, o que é K? Ah, e Cp sobre Cv, né. Mas, não é bem assim. O K só é Cp sobre Cv para gás ideal de calor específico ou constante. E a definição de K, ela vem dessa equação aqui. Então, realmente, é essa equação aqui que define, né, o K e não essa outra aqui. Essa aqui é só um resultado, essa aqui é a definição. Então, deixa bem claro, né, que essa aqui é a definição e esse é só um resultado particular. O particular qual? Para gás ideal ou Cp constante. Tá ok? Então, dando sequência. Então, como o K, ele é definido no contexto de processo isentrópico, então, daqui para frente, eu vou fazer a substituição, né, tudo que é gama, eu vou trocar por K. Então, fica até mais fácil de descrever. Então, eu trago aqui um sumário, né, nesse slide aqui, de todos os resultados que nós vimos até agora. Ou seja, no processo isentrópico, né, você tem essas igualdades, essas relações, pelo modelo aproximado, né, não vamos esquecer que nós estamos tratando disso, disso e disso. Não é um resultado geral isso aqui. É específico para essa situação aqui. Então, nós temos essas duas relações para razão de temperaturas e essa que envolve pressão e volume. Todas elas podem ser reescritas dessa outra forma, né. Assim como nós vimos um processo politrópico aqui, né, com a relação entre P e V, nós temos também a possibilidade de escrever aqui T vezes P na K menos 1 sobre K constante no processo isentrópico, e T vezes V elevado a K menos 1 constante também, né, dentro dessas hipóteses aqui, né. E com esse valor de K igual a gama igual a Cp sobre Cv particularizado para esse caso aqui, né, como já está escrito lá em cima, né. Tá, então esse é o sumário, né, dos resultados do modelo aproximado. Tá, então vou dar um exemplo aqui, né. Vou dar uma setinha melhor, né. Então, um ciclista de mountain bike e outro de speed situados a 1.200 metros de altitude enchem os pneus de suas bicicletas com bombas de ar manual. Então, aqui está o processo, né, compressão de gás, né, o gás é o ar, né. Então, encher um pneu é fazer o processo de compressão, né, do ar, desde a pressão que se encontra, né, a 1.200 metros acima do nível do mar até a pressão que for feito o processo, né. Tá, então, como uma bike é mountain bike, uma mountain bike é alta speed, né, elas usam pressões diferentes, né. Você tem pneus bastante diferentes uma da outra, né. Então, eles enchem os pneus respectivamente até 40 e 100 PSG, PSIG, né. O que é PSIG? Você tem a unidade PSI, né, ela significa pound per square, ou S aqui, né, square inch. Ou seja, que é polegada por, perdão, libra, né, libra, que é pound, né, libra por polegada quadrada. Então, essa é uma unidade de força por unidade de área, né. Na verdade, é... Deixa eu corrigir aqui que é pound force, né. Ou seja, isso aqui é libra força por polegada quadrada. Então, é isso. E o que esse G está fazendo aqui, né. O PSIG é pound per square inch gate. Essa palavra gate, ela significa manométrica. Manométrica. Ou seja, esse valor de pressão que estou especificando aqui, ele não é um valor absoluto, né, de pressão. Esses dois valores aqui não são absolutos. Eles são relativos. Ou seja, isso aqui são 40 libras por polegada quadrada acima da pressão que for nessa altitude aqui e esse outro são 100 libras por polegada quadrada acima da pressão do ar ambiente. Tanto é que os manômetros, quando você tem essa bomba de ar manual, né, os manômetros que tem laço manométrico, não são absolutos, né. Ok? Então, ó, assumindo que a compressão de ar é isentrópica, para cair dentro da teoria que a gente está vendo, eu utilizando os dados da tabela A16, a tabela A16, ela dá dado da atmosfera em função da altitude, tá. Como condição de entrada da bomba, determine as temperaturas de saída do ar em cada bomba. Ou seja, a qual temperatura o ar está saindo de cada bomba. Quem já encheu pneu de bicicleta ou encheu bola de basquete, de futebol, etc, com bombeamento manual, você sabe que, você sente que tem uma transferência de calor, né, desde a bomba manual, onde você pega, para fora. Então, o processo de compressão, ele aumenta a temperatura do ar. Então, aqui a pergunta é qual a temperatura de saída. É claro que aqui nós estamos idealizando o processo, né, considerando ele isentrópico, ou seja, que ele é adiabático e reversível. Então, vamos lá. Então, da tabela A16, para 1.200 metros, ela lista que a pressão nessa altitude é de 87,72 kPa, e a temperatura média do planeta nessa altitude é de 7,2 graus Celsius. Então, isso aqui vai ser a condição inicial, né. O que é importante fazer aqui no exercício? É trocar a unidade de Celsius para Kelvin. Eu já fiz isso, né, fica 280,35 kPa. Essa temperatura de entrada, de admissão e pressão de admissão na bomba. Então, as pressões finais são 40 PSI em G e 100 PSI em G para cada caso. O fator de conversão, né, cada PSI dá 6,895 kPa e eu coloquei aqui em manométrico, tanto é que eu estou adicionando mais 40 vezes isso, manométrico. Então, fazendo esse produto e já fazendo a soma também, eu sei que a pressão absoluta final para a multibike vai ser 363,52 e para a speed, por isso o S, né, 777,22 kPa. Então, esses últimos dados aqui, eles são absolutos. Então, exatamente, o kPa, né. Então, veja, para esse tipo de exercício você tem que usar a temperatura, não em Celsius, mas em Kelvin, então temperatura absoluta e pressão absoluta também. Atenção. Então, o pneu da multibike vai ser enchido até essa pressão e da speed até essa outra pressão maior, né. Se você dividir por 100, você vai ter em bar, né. Então, aqui 3 bar e lá 7 bar, é uma pressão alta, né, que vão nos pneus. Então, nesse tipo de processo, é instrumental você calcular a razão de pressão. Então, não só os valores em kPa, mas a razão entre eles, né. Então, a razão para a multibike vai ser a pressão final dela dividida pela pressão inicial. Ou seja, vai dar um fator de 4, um pouquinho mais que 4 vezes a pressão, né. E para a speed, né, vai dar 8,86. Então, o processo isentrópico, então, agora nós podemos aplicá-lo, né. Então, tem T2 por T1 no processo isentrópico, é P2 sobre P1, que já são as razões, né, elevado àquele expoente. Como eles estão enchendo o pneu com o ar, né, evidentemente, na tabela A2, nós encontramos que o k, ele é 1,4, né. Na tabela A2, ele fornece o k em função da temperatura. Então, ele tem uma temperatura um pouco mais baixa, 1,401 e 1,400. Deixa eu ver aqui quais eram as temperaturas. Deixa eu pegar aqui a tabela certa, né. Tabela A2 para o ar, né, para a página 910. Então, esse aqui seria para 250 Kelvin. Esse é 1,401 e esse aqui para 300 Kelvin. Então, como a variação realmente é muito pequena, né, e a temperatura está mais para 300 do que para 250, né, ficaria 1,4005, né. Então, eu já arredondei para 1,4. Então, daqui que vem esse número a partir da tabela A2, né. Então, daqui. Então, continuando, né. o k vale, então, 1,4 bastante precisão e k menos 1 sobre k dá esse valor 0,2857, tá. Para não ficar escrevendo k menos 1 sobre k toda vez, né, eu vou chamar esse grupo aqui temporariamente de x, tá. É um x qualquer, não é título, não, né. É só um x aí que para não ter que ficar repetindo k menos 1 sobre k toda hora, né. Ou seja, passando a temperatura inicial para k multiplicando, né. Então, você tem a temperatura final, então, para mountain bike a temperatura é m igual a temperatura 1 vezes a razão de pressão elevada a x. Então, por isso que eu fiz essas duas substituições. A razão de pressão eu chamei Rm e todo esse expoente aqui eu chamei de x para que a gente tivesse, né, então, escrever de forma conceitual isso aqui. Então, o multiplicador da temperatura acaba sendo a razão de pressão elevada àquele expoente lá. Então, está aqui a temperatura, né, 280,35, aqui a temperatura, T1, a razão de pressão para mountain bike e o expoente lá. Então, para mountain bike isso acabou resultando numa temperatura final de 420 Kelvin. Ou seja, 147,68 graus Celsius se a pressão for, se o processo for isentrópico. Para o outro caso, né, da speed, a temperatura inicial é a mesma, né, porque os dois estão juntos no mesmo ambiente, só que aqui a relação de pressão é maior, né, a pressão aumenta em 8 vezes, né. Então, fazendo essa conta aqui dá 522,88 Kelvin, ou seja, 249,73 graus Celsius. De novo, se a compressão do ar for de fato isentrópica, ou seja, se não houver perda de calor, né, transferência de calor ali de dentro da bomba manual para fora, né. Isso a gente sabe que acontece, né, você sente, você sentir ali o aumento da temperatura, né, por estar segurando na bomba até para fazer o esforço, né, necessário para fazer o trabalho ali de compressão, né, a gente normalmente sente o aumento da temperatura, que exatamente, na prática, no processo, então, não é isentrópico, porque tem fuga de calor, né, tem transferência de calor. E aí a gente, retirando calor, não deixa o fluido aquecer até esses valores de temperatura. Mas se fosse perfeitamente isolado, fosse de fato adiabático, né, seria essas temperaturas aqui que o ar comprimido entraria no pneu, né, ao final da operação. Então, realmente, ficaria com o pneu bastante quente, se não fosse a transferência de calor já ali na bomba, né. Tá, então, como discussão, né, eu já fiz uma parte aqui falando mesmo, né, então, com temperaturas, né, esses valores aqui tão acima de 7,2 graus Celsius, né, é improvável que a bomba manual ofereça condições de compressão exotrópica, ou seja, especialmente o adiabático aqui, né. Então, na prática, haverá transferência de calor do sistema para as vizinhanças, né, o sistema ar a ser comprimido, né, fazendo com que o processo não seja exotrópico, né, por ter transferência de calor, e as temperaturas de saída sejam menores, né. Além disso, né, pela tabela A2, tem-se que o K diminui para 1,387 nessa temperatura maior, né, de 500 Kelvin, que é atingido ali, né, no caso do Speed, né, indicando que a hipótese de calor específico constante não parece adequada às condições do problema, ou seja, o problema envolve grandes variações de pressão e de temperatura. Então, pelo próprio fato, né, se eu voltar a dois slides e ver que nessa temperatura aqui, né, o K já é diferente do K inicial, indica que a análise aproximada de calor específico constante não é adequada, porque se o calor específico fosse de fato constante, o K também seria constante em 1,4 e não é o que está acontecendo. Tá, então isso aqui, para achar o valor mais preciso, nós teremos que usar o procedimento exato, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Então agora a gente vai repetir o que foi feito de forma aproximada, só que de forma exata. Então, considerando a variação exata de entropia nos gases ideais, nós temos a segunda equação de Gibbs, que é a variação de entropia, então é dada por essa integral menos esse termo aqui. Então nós vamos definir agora, né, então seja uma função S0 de T definida como sendo a integral desse integrando aqui, desde 0 Kelvin até um T variável. Então integral de 0 a T, T variável, de CP de T, de alguma substância, de T sobre T. Então essa é a definição da função S0. Essa função permite que nós calculemos uma integral dentro do intervalo de T1 a T2, como sendo S0 de T2 menos S0 de T1. Quando nós subtraímos S0 de T1, nós estamos tirando fora da integração todo o intervalo de 0 Kelvin até T1. Então sobra apenas de T1 até T2. Então por propriedade de integral, essa definição aqui torna flexível a utilização dessa função S0. E a gente não vai ficar escrevendo S0 de T2 menos S0 de T1, a gente vai escrever S0 do estado 1 e S0 do estado 2. Então a gente vai ter essa anotação um pouco mais simplificada aqui. Tendo definido esses S0, a variação de entropia no processo vai ser essa integral aqui, então por definição ela é a diferença dos S0 e menos esse outro termo aqui. Então esses valores de S0 são tabelados. Então o valor dessa integral já foi feito e já foi tabelado. Então essas tabelas são desde a tabela A17 até A25 dessa referência aqui no livro do Sengio pelo menos na sétima edição. Então uma vez que essa função S0 fornece a parte da variação de entropia que depende da temperatura ou seja, essa parte aqui e não o todo porque essa outra parte depende de pressão ou volume. Então como S0 fornece uma parte da variação de entropia essa função pode ser tida ela pode ser considerada como uma entropia parcial de gás ideal. Então para você ter um conceitualmente o que é esse S0? É uma entropia parcial de gás ideal. Pelo menos a parte da variação de entropia que depende apenas da temperatura. E a variação de entropia realmente é a soma das duas partes. Ou seja, depende de duas variáveis intensivas independentes. Então é isso. A parte, agora morreu o assunto. A variação exata da entropia então você simplesmente pega o processo e vê qual é a variação da temperatura inicial e final. Na tabela o S ele é indexado por T por ser uma função só de T. Então consulta a tabela consulta os valores de S e essa integral aqui ela vai estar feita de forma ela vai estar exata se você tiver por exemplo na tabela temperatura 280 Kelvin 290 se você não precisar de interpolação você tem o valor de S0 lá e de temperatura temperatura em Kelvin e esse S0 ele tem a unidade de entropia então Kmj por Kg então ele vai ter valor aqui e valor aqui se você não precisar interpolar aí sim você vai ter o valor exato dessa integral já fornecido nos dados tabelados limitados aos dígitos significativos que tiverem aqui por isso que eu reluto um pouco para chamar de exato algo que está sujeito a interpolação e também com o muro finito de dígitos significativos então ela está exata de uma forma apenas conceitual de que essa integral aqui ela é definida como se você nessa função e essa função é tabelada a partir do momento que você tabela a função você perde exatidão ok então dado um processo qualquer de gás ideal você tem temperatura inicial e final e pressão inicial e final ou se você for acordado volume inicial e final pela equação de estado você pode calcular a pressão inicial e final então pelas temperaturas você acha a variação de S0 pela tabela e analiticamente você avalia esse segundo termo e aí você tem a variação de entropia então morre o assunto aqui essa análise exata então consulta a tabela então agora processos isentrópicos então de novo tratar disso aqui dentro da abordagem exata então nós partimos novamente de que não há variação de entropia então S2 menos S1 igual a 0 e nós ficamos com uma equação desse tipo aqui então os S0 a variação dos S0 menos Rn de P sobre P igual a 0 a gente pode rearranjar essa equação dessa forma aqui Ln de P2 sobre 1 é igual ao que está ali do lado direito e reescrever da seguinte forma exponencial os dois lados e veja bem essa exponencial aqui ela pode ser reescrita como sendo E elevado a S2 0 sobre R dividido por E elevado a S1 0 sobre R então aqui você tem no numerador dos dois lados você tem no numerador desse lado e desse lado opa ficou fininha curta você tem coisas que dependem apenas do estado 2 está vendo e no denominador apenas do estado 1 então isso motiva a chamar esses termos numerador e denominador de uma função como é feita aqui então define-se então uma pressão relativa então PR como ser exatamente E elevado a S0 sobre R então se nós definimos aqui esse numerador ele vira PR2 e esse denominador PR1 então isso acaba sendo isso isso acaba sendo isso então engendra uma relação bem simples para processos isentrópicos ou seja a variação de pressão no processo isentrópico é também a variação perdão a razão de pressões final inicial no processo isentrópico por definição de pressão relativa será igual a razão entre as pressões relativas final sobre inicial então fica uma equaçãozinha elegante assim só que o que acontece essa pressão aqui é uma função só da temperatura por quê? porque ela é isso aqui isso aqui é uma constante e o S0 é uma função só da temperatura então o PR é uma função só da temperatura então ele pode ser tabelado significa que ele é tabelado infelizmente pelo menos no livro do Senju apenas na tabela A17 ou seja, só para o ar então se você estiver lidando com pressão expansão isentrópica de outros gases aí você não vai ter o PR pronto para usar numa relação assim mas se estiver trabalhando com o ar a tabela você tem valores de PR já tabelados junto com valores de S0 nas outras tabelas como é que são? aí só tem o S0 mesmo e em base molar ainda não terminou porque às vezes tem exercício que você conhece a relação de volumes V2 sobre V1 por exemplo então tratando esses casos aqui segue em frente então a gente usa a equação de estado e faz uma aplicação processo ou seja PV igual a RT como R é uma constante então R vai ser PV sobre T e isso aqui vai ser igual a R tanto no estado 1 quanto no estado 2 independentemente do processo desde que não haja escape de massa se a gente for olhar a equação PV igual a MRT aí você tem isolando R o R vai ser igual PV sobre M sobre T que é igual PV sobre T então o que acontece que está implícito que a quantidade de massa tem que ser constante também para essa relação ser verdadeira não só o R vai ser em si só uma constante mas se não houver a saída de massa ou seja em sistemas fechados então é isso que está por trás realmente dessa equação aqui então a gente reescreve P2 sobre P1 com base na equação de estado e isso vai dar T2 sobre T1 vezes V1 sobre V2 e pela análise anterior P2 sobre M isentrópico também é igual a razão de pressões relativas portanto V2 sobre V1 isentrópico vai ser T2 por PR2 dividido por T1 sobre PR1 então de novo aqui é escrito uma função só do estado final e uma função só do estado inicial então isso motiva a definição de um volume específico relativo o VR como sendo T sobre BR e aí com essa definição essa fórmula aqui vira V2 sobre V1 isentrópico igual a VR2 sobre PR1 então essa é a história de processo isentrópico pela variação exata da entropia dos gases ideais aqui eu comento também que o VR ele é listado apenas na tabela A17 então com as demais tabelas as tabelas que não listam nem o PR nem o VR eles trazem o S0 em base molar então nesses casos a gente vai voltar lembra dessa equação aqui que foi uma das primeiras ln de P2 sobre 1 igual a delta S delta S0 sobre R vamos até voltar alguns slides aqui e ver que ela já está aqui já é essa equação aqui então a gente volta a esse estágio então ln da razão de pressões igual a diferença dos S sobre R e consideramos que tanto uma base mástica que os S tem base mástica e o R também tem base mástica então você tem essa igualdade aqui entre base mástica e base molar porque você tem qualquer fator de conversão que exista entre base mástica para molar o mesmo fator inventado no numerador e no denominador porque aqui eu estou transformando os S em S barra e o R em R barra então qualquer que seja o fator de conversão ele vai simplificar em cima e embaixo então essa igualdade aqui existe então nesses casos isso leva a uma equação operacional então se você for usar outros gases a tabela A18 em seguida você vai ter um processo vamos por que se você seja dado uma razão de pressão igual ao problema ali das encher o pneu das bicicletas você pode fazer então R barra vezes LN da razão de pressão do processo isentrópico essa deve ser a sua variação de S barra tabelado então essa equação aqui ela fica operacional na solução de problemas quando a gente conhece a variação de pressão do processo como foi o caso ali do exemplo tem a outra possibilidade em que você conhecer a variação de volume dos processos isso é bastante utilizado em motor de combustão interna em que você tem uma característica do motor que é a razão de compressão vou colocar aqui a razão de compressão dos motores seja a gasolina ou o diesel álcool flex etc os carros já vêm com essa razão de compressão definida então eles vão impor uma relação volume sobre volume então daí que vem essa importância então aqui manipulando essa expressão a razão de volumes que é a razão dos VR jogo aqui a definição dos VR e expande para esse termo aqui então da manipulação chega nessa expressão aqui não vou passar passo a meio do tempo aqui então se você for comparar com a equação anterior em que delta S era R da razão das expressões aqui para volumes a gente precisa conhecer também a variação de temperatura então isso complica um pouquinho usar essa equação aqui então como uma das temperaturas é geralmente desconhecida a gente pode fazer o seguinte a gente pode estimar a temperatura usando a análise aproximada então a gente usa a análise aproximada como chute inicial e aí eu deixo para vocês desenvolverem as equações operacionais mas se você utilizar T2 sobre T1 supondo que o calor específico fica constante você tem essa equação aqui para chute inicial então essas duas são equações operacionais então primeiro você usa essa aqui deixa eu apagar aquela seta então primeiro você utiliza essa aqui e depois você utiliza essa aqui então como que é isso você tem um processo por exemplo vai mexer com o motor motor de combustão interna ele recebe o ar e você tem a pressão inicial você tem temperatura inicial usa a equação de estado acha o volume específico inicial e o motor a gasolina por exemplo você tem uma compressão de 8 para 1 ou seja você tem que o volume final o volume 2 é um oitavo do volume inicial então você conhece que V2 sobre V1 vai ser um oitavo então você conhece V2 por V1 esse valor aqui é conhecido que é o inverso da razão de compressão com o processo de compressão então você vem aqui dessa forma do chute inicial como você tem a temperatura inicial você tem também o S1 você conhece esse aqui então você vai usar K R barra LN de V1 sobre V2 então V1 sobre V2 você conhece que é o inverso daquele valor então você conhece tudo você conhece esse aqui também e conhece esse então você na tabela já tem condição de ler o primeiro valor de S2 zero então na tabela você sabe o valor aproximado que ele deve ter e isso já te dá o valor de temperatura então com esse valor de S2 você tem temperatura e o valor de S0 então por intercolação você vai daqui pra cá você acha a temperatura T2 e aí você passa a usar essa fórmula aqui que aí sim você vai ter uma temperatura pra colocar aqui e aí depois você fica usando ela até que ela converja então você vai primeiro dar um dessa equação aqui depois reutiliza essa então essa fórmula aqui ela vai te dar um valor melhorado de S2 que vai te jogar em outra temperatura T2 aqui e com essa outra temperatura ele vai eventualmente convergir no valor que é mesmo então pra esses casos aqui quando você não tem o VR o VR tabelado você pode utilizar essa abordagem ou se preferir você concreta a tabela e lista os VRs também aí você não precisa desse processo interativo aqui mas eu imagino que esse processo tem uma convergência razoavelmente rápida então isso aqui é meramente operacional como que você usa melhor as tabelas então agora repetir o exemplo dos dois ciclistas lá eu vejo o renunciado é o mesmo só que agora o que mudou foi apenas o tipo de análise agora a análise é exata então 1200 metros as pressões são as mesmas e pede as temperaturas então o enunciado não mudou só vai mudar a abordagem então a gente já conhece a temperatura inicial as razões de pressão e a pressão inicial então da tabela A17 porque são bombas de ar a tabela A17 é a que tem ar e felizmente ela já tem os PRs listados então pra essa temperatura aqui ter um aproximado pra 280 ou seja não esqueceu o ponto 35 então aproximadamente o PR1 tem esse valor aqui pra 280 Kelvin então esse é o valor de PR1 pra mountain bike que tem uma outra razão de pressão o PR do final do processo do mountain bike vai ser o PR1 esse valor aqui já conhecemos vezes a razão de pressão o RM que é P P final sobre P inicial ou seja esse valor aqui que é 0889 aqui e aqui vezes a razão vai dar o valor de 4513 e pra speed vai dar 9,648 então esses aqui são valores de PR1 que vai utilizar de novo a tabela pra saber qual a temperatura que corresponde a esses valores aqui então o que acontece fazendo exatamente isso a gente acha que encontra felizmente esses valores estavam bem próximos de valores estabelados de PR então a temperatura pra mountain bike deu aproximadamente 420 Kelvin ou 146 graus Celsius e pra speed deu aproximadamente 520 Kelvin ou aproximadamente 246 graus Celsius então aqui a gente pode comparar com a situação anterior que pra mountain bike 146 era 147 pela análise simplificada então isso aqui ficou razoavelmente perto ficou próximo mas pra speed 246 já pulou pra 249 então aqui a diferença começou a aparecer uma diferença entre as duas metodologias então como discussão eu repito aqui aquele ponto que eu já falei que a análise exata requer tabela portanto interpolações porque eu coloquei exata entre aspas porque na hora de usar tabela interpolar a gente comete erros de interpolação e esse exemplo aqui foi resolvido sem interpolações usando o valor mais próximo ou seja pequenas diferenças como essa aqui 285 para 280 foram ignoradas a maior diferença entre as abordagens deu-se no caso de maior razão de pressão no caso da speed que deu essa diferença maior aqui de temperaturas conforme esperado ou seja quando você tem a maior razão de pressão você vai ter a maior diferença de temperaturas e com um intervalo de temperatura inicial e final muito grande a análise aproximada ela não vai te dar um valor tão correto assim vai dar apenas um valor aproximado não vai te dar Legenda por Sônia Ruberti